Salve galera da Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez galera, o vídeo tá um pouquinho triste, mano. Voyageira deu pau, velho. Voyageira deu pau hoje no trampo. E não quer pegar, velho. Voyageira não quer pegar. Ele deu aquele BOzinho de novo, que você roda a chave. Não dá nem partida, velho. Eu não sei o que aconteceu. Única coisa que eu sei é que tinha um cone de baixo e eu não vi. Sai arrastando o cone e bateu por baixo do carro. Eu não sei o que aconteceu com o motor de partida, que não tá rodando. Eu não sei se é motor de partida, eu não sei se é parte elétrica, eu não sei. Mas o Voyageira não tá pegando, velho. Vamos lá ver. Vamos conferir. Galera, já deixa o like, vamos se inscrever no canal. O Tito tá pensando aqui em gravar uns vídeos de bike, mano. Eu não sei se vocês vão apoiar. Estamos com essa bike aqui, velho. Essa bikinha aqui é chave. E a gente tá pensando em gravar uns vlogzinhos andando de bike por aí, mano. Fazendo uns vídeos da hora, aprendendo a empinar. Porque eu sempre quis empinar e nunca consegui, galera, de bike. Esses dias eu fui tentar empinar, velho, com a bike do meu primo, cair de costas. Se matei lá, tá ligado? Então a gente vai tentar. Galera, eu tô vendo as posições. Se liga. Tem na posição da cabeça, galera. Eu não sei se fica tão da hora assim, ó. A posição da cabeça, tá ligado? Ou eu coloco aqui, ó, galera, tá ligado? Tem aquele suportinho da GoPro aqui. É da cintura aqui. Fica da hora. Acho que vai ficar da hora, hein, galera? Se você curtir a ideia, mano, deixa nos comentários aí que a gente vai tentar encher o pneuzinho. Porque o pneuzinho tá meio murcho. Vocês podem ver ali, o pneuzinho tá murcho. O de trás tá cheirinho, mas o da frente tá murcho. E a gente vai dando uma informadinha nessa bike. Tentando aqui o guidãozinho numa cor amarela aqui. Da cor daqueles guidão de XJ, tá ligado? Fazer uns negocinhos da hora. E pra gente gravar uns vlogzinhos diferentes também. Então deixa nos comentários se vocês quiserem também. Então vamos pro carro, porque tá ruim de partida, mano. Não tá pegando e tá brabo, né, mano. Então vamos explicar um pouquinho o que tá acontecendo com o Voyageiro. Então bora lá. E galera, o Voyageiro tá aqui, velho. Não tá pegando. Não sei o que tá acontecendo com o Voyage. O Voyageiro de ontem não quis pegar. Tive que ligar pro meu pai. Pro meu pai ir lá buscar eu pra vir dar uma ajuda pra mim. Que o carro não pegava. Pegou só no tranco. Eu não sei o que aconteceu, né, velho. Não sei o que aconteceu. Nunca ia pegar de jeito nenhum. Só no tranco. A hora que a gente roda a chave, não dá partida. Então vamos mostrar pra vocês como que tá o Voyageiro, velho. Tamo entrando aqui nisso do carro aqui, ó. O Voyageiro não tá dando sinal de vida. Não tá dando sinal. Tá acendendo as luzes. Tá acendendo tudo. Só que a hora que você vai dar partida, ele não acende. Não faz nada. Fica no mesmo lugar. Tá difícil, galera. Tá difícil. Vamos dar uma partida aqui pra vocês verem como que tá. Só pra vocês sacarem como que é. Se liga, galera. Você vem aqui, ó. Na chave aqui, ó. Ele, tipo, dá sinal. O Contagiro liga. A chave liga lá. Mas a hora que você roda, ó. Você roda, ó. Tenta, tenta, tenta. Não vai, velho. Não vai... Não vai de jeito nenhum. Eu não sei o que tá acontecendo com o Voyage. Eu não sei o que aconteceu. Tô meio triste, velho. Porque realmente tava pegando. Tava tudo normal. De repente, ele começou a ficar assim. De repente, ele não deu partida mais. E morreu, velho. Tá na garagem aqui. Sabadão, vou ter que levar na autoelétrica pra ver o que aconteceu, né. Deve ser parte elétrica. Mas tamo aqui, ó. O Voyageiro tá aqui, velho. E a gente vai ter que ver o que aconteceu. Eu tô achando que é motor de partida, que tá ruim. Que deve tá dando problema. Mas eu vou tentar levar na autoelétrica. Vamos ver. A gente vai ter que dar um tranco. Porque ele não tá pegando na chave. Você roda a chave, ó. Dá sinal. Ele não dá sinal, ó. Adivina, ó. Ele liga tudo. Mas na hora que você roda, não dá sinal de nada, galera. De nada. E eu não sei o que aconteceu. Porque o farol tá ligando. Vocês podem ver lá na frente. Tá ligando tudo normal. E aí você roda a chave, o negócio não vai, velho. Não responde. Eu não sei o que aconteceu, velho. Eu não sei. Tô aqui tentando descobrir. Tô abrindo ali o capô. Tô abrindo tudo pra ver. E realmente não sei o que que escapou. Não sei o que aconteceu, velho. E o Voyageiro tá aqui, mano. Então, por isso que eu tô demorando pra postar os carros vlogs. Pra postar os vlogs aí. Eu tô correndo atrás do Voyageiro aqui pra ver se eu consigo arrumar. Demorou, galera? E é isso aí, velho. Ó, como que tá? Tá desse jeito, mano? Não sei. De repente, você roda a chave e não dá sinal. Se alguém tiver alguma ideia de que pode ser. Se é motor de partida, se é parte elétrica. Se alguém já teve esse problema aí. Deixa aí nos comentários que eu vou ver, mano. Vou ver. Vamos ver o que a gente vai fazer, velho. Eu vou pegar os comentários aí. E vou pesquisar, mano. Pra ver se é realmente isso aí, né? Porque tem muita gente aí que tem Voyageiro Quadrado. Que assiste o meu canal. Tem Golzinho Quadrado, Paraty. Tem uns carros aí. Já aconteceu isso aí, mano. Tenho certeza que já aconteceu com alguém, velho. E se alguém tiver alguma sugestão do que pode ser. Pode deixar nos comentários aí que eu vou ver, mano. Demorou? Então é isso aí, velho. A Gera morreu. Tá na garagem. E, mano, é só levar agora na Alta Elétrica e ver o que que é. Eu tô achando que é motor de partida, velho. Eu acho que é motor de partida. Ou pode ser aqui na chave aqui, né, velho. Que tem um tamborzinho ali. Pode ser ali. Mas eu não sei. Motor de partida foi feita há um tempo atrás. Eu paguei 500 contos no motor de partida novo. Que o cara tinha na mecânica lá. O cara vendeu pra mim. Peguei ele, coloquei no carro. Até agora tudo bem. Aí a partir de ontem, velho. Morreu no serviço lá. Tive que chamar meu pai. Tive que chamar um monte de cara pra dar um empurrão lá. E no tranco pegou. Mas na chave não dá nem sinal. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. A gente vai tá tentando arrumar o Voyageira aí, ó. Mas o que resta tá filézão. Mas não dá partida, mano. Não dá partida. E agora, velho? Tô desesperadão aqui pra saber o que é, né. Um vlogzinho aí. Mostrando porque eu não tô trazendo os carros vlog. Porque o Voyageira parou mesmo a chave. Não tá ligando. Mas é isso aí. A gente vai arrumar. Demorou, galera? Então vamos que vamos. É nóis. Tamo junto. Vamos deixar no like e se inscrever no canal. Compartilhar pra geral. E é nóis. Oi, mano. E é nóis.